Quer tirar suas dúvidas? Pergunta para ela o que ela estava fazendo. E você pode fazer. Não era nada demais amor. Era o que? Fala. Complicou. Ele ia apenas me catucar. Essa menina é louca. Ah, não veia sério isso. Sim, mas não deixei. Mentiroso. Eu te amo muito. Eu conheço ele. De onde? Ele faz médio. E quem disse que é problema meu? Eimano, calma. Fica na sua, já falei. Nossa. Não precisa falar assim. Desculpa. Ele é famoso. Nunca. Confia em mim. Tabo, eu confio em você. Deixa ele me catucar. Ah, não só uma vez. Iba. Eu, sinceramente, não estou acreditando nisso. Você é um amigo amigo. Obrigado amigo, você é um amigo. Faça o seguinte, vocês dois. Deita os dois. Mas que porra é essa? Isso não é engraçado não, ué. Unidunité, unidunité. Hoje o bandido escolhido foi você. E olhou e falou que tava com frio. Tomou. Tava com calor. Tomou. Tomou. Tava com frio. Tomou. Tava com...